Silêncio! Olá, amiguinhos! Hã? Cadê Stacy? Ahá! Bom dia, minha princesa! Parabéns! Olha isso! Uma verdadeira princesa! Olha que lindinho! Olha quantos presentes! Ah, muito obrigada! Obrigada! Olá! Uhul! Olá! Estão preparados para se divertirem? A aventura vai começar! Uhul! E agora, doce! Go! 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 Eba! Stacy trouxe o doce! Ótimo! Que enorme! Cada um de vocês ganharão um ou dois adesivos! Fique com o morango! Oh! O que é isso? Que vestido lindo! E o que é isso? É um bolo! X! X! O que vamos fazer com esse jarro? É pra pôr areia! Seja criativo, Stacy! Eu gosto muito de azul! Oh, meu Deus! O seu ficou incrível! Maravilhoso! Olha minha boneca nova! Parabéns! Parabéns! Estão preparados duas bolhas! Memorize essa carta! Agora, olha isso! A carta veio parar no topo! É sua carta? Palmas pra essa ótima assistente! Toque aqui! Uau! Ótimo! Você pode fazer voltar ao normal? Palmas para o meu assistente! Abra cadabra! Um... Dois... Três... Três... Hooray! Sim, Salabim! Uh-oh! Que legal! Mais! Cool! Bingo! Olha! Olha! Olha que legal! Uau! Ai, papai! Essa foi a minha favorita! Esse vai ficar lindo, filha! Uau! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Viva Stacy! Viva Stacy! Viva!